Fala aí, quem fala é o Jojo Camigo, trazendo mais um vídeo nesse canal. Galera, hoje nós estamos aqui num evento aqui, ó, top demais, porém o vento não chegou ainda, estamos sumidos aí no canal, galera, na correria do dia a dia aí, não tá dando pra gravar, mas prometo pra vocês que vou continuar levando conteúdo pra vocês sempre aí que puder, beleza? O canal aí já tá parado, já tem, tá sem vídeo, só os shorts aí, ó, mas não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar, comentar aí e tamo assim hoje, ó, olha aí, ó, só os balãozinhos solar por enquanto, ó, e tá lotado de gente, rapaziada, lotado, lotado, ó, tudo esperando, ó o carro, ó lá, ó. Os caras tá vendo aqui, o balãozinho caindo, o balãozinho caindo, ó, rapaziada aí, na hora que começar a subir os pipos eu gravo pra vocês, hein, vou gravar pra vocês aí, ó. Ih, a rapaziada tá aqui, ó, lá, amigos do estádio, equipe Riscacéu, tamo junto, Morro Combate e nós aí da equipe Trem de Carga, não se esquece de inscrever lá no canal, de seguir nós lá também no Instagram aí, ó, equipe Trem de Carga Oficial e Joca.1. E aí, o que acabou de sair aí, ó, o balãozinho com pipa no amarrado, tem um pavio e ele vai liberar no alto, vou tentar gravar pra vocês, subindo outro aí, ó, você é louco. Não tem vento, rapaziada, então, é, o jeito é, pera, ó, o cara já saiu pra cheio, já que aquele lá vai ser liberado, ó, pipão de um metro e meio, pipão do Rudex. Assim que escapar, eu já gravo pra vocês aí, rapaziada. É, rapaziada, não deu certo não, ó, 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 não vai escapar não, ó, não vai escapar não, ó, não volta ainda, só vai descer na hora que o Juninho não descer junto. Os meninos do canal tá na mão, pipas, galera, tá nesse, no resgate desse pipa aí, ó, vai lá no canal deles lá, dá uma moral, entendeu? Se inscreve no canal deles, você já vê o resgate desse balãozinho, desse pipa aí, ó, que eles vão colocar também, beleza? Rapaziada, igual eu falei, ó, vai lá no canal do Tá Na Mão, pipas lá, ó, tá o resgate do pipa aí, ó, subiu. Hã? Hã? Tá no vídeo? Tá no vídeo, tá no vídeo. Qual o canal? Tá Na Mão, Pipas. Tá Na Mão, Pipas, rapaziada. Aí, ó. Hoje, galerinha, a gente tá aqui, ó, já tomei o relo já, pior que a gente chama relo. Toma o relo como? É o pipa, o cortado, né, aí o pipa veio mandado. A linha que era do João, já era. Mas agora o Miguel tá colocando, né, Miguel? Serolzinho passado, galera, ó, o Miguel vermelhinho ali, ó. Já veio uma vez aqui, não foi? Já. Não, duas. Tá vindo duas vezes. Uma foi só de novo. Brutado, hein? Bambu. Olha, galera, ó. Listrado é o do João lá, ó. Deixa eu ver se pega. Aqui, ó. E o adversário é o outro lá. Olha lá o João, hein. O Miguel tá subindo aqui, ó. Os dois também. Não, João, não, João. 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 Vai pegar na sua linha. O quê? Vai pegar na sua mão aí, ó. O seu lado, João. O seu lado, João. Vai pegar na minha mão. Vai. Vai. Vai.